Canal Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com o Deus e os Orixás. Amarração amorosa do dragão. Evocar um dragão. Este feitiço busca invocar a energia de um dragão, como preferir, o poder de um dinossauro gigante. Para isso, o interessado em fazer este feitiço deve se purificar por sete dias, procurar fazer boas ações, ser fiel, honesta, não deve praticar ações que possam prejudicar a vida de alguém. No sétimo dia, deve tentar o ato da imaginação, que requer os seguintes materiais. Três velas, uma vermelha, uma verde e uma branca. Escamas de peixe. Compre qualquer peixe na peixaria e retire as escamas em casa. Três ovos de codorna. Quando o feitiço de amor do dragão começa, três velas devem ser acesas. E perto das velas deixe um prato com escamas e três ovos de codorna, todos os ovos crus com a casca. Quando tudo estiver pronto, feche os olhos, respire fundo, imagine todas as energias e forças que os dragões e dinossauros representam em abundância, e diga. Dragão vem meu amigo. Abra os olhos, fique de pé, gire, dance, faça muitos movimentos. Não tenha medo de se sentir ridículo, dragões gostam disso. Portanto, neste ritual, vença seu medo, apresente sua vergonha. Você está sozinha, apenas você e o poderoso ser espiritual que está tentando atrair. Faça todos os truques para chamá-lo. Se você já tentou de tudo ou de alguma forma sentiu a presença dele, o barulho, o tremeluzir da vela, algum tipo de sinal que recebeu. É hora de entender que o espírito do dragão já está com você. Então faça já o seu pedido. Peça ao dragão para te ajudar a conquistar aquela pessoa que você tanto ama. Deixe esse espírito poderoso te ajudar a encontrar a melhor forma de conquistar aquela pessoa e também iluminar a cabeça dela, se apaixonar, pensar mais em você, querer passar o resto da vida. Todo o tempo e dias com você. Depois de falar com o espírito, peça permissão e saia do local onde lançou o feitiço e volte às suas atividades normais diurnas ou noturnas. Deixe as velas queimarem até o fim. Os ovos devem ser cozidos e comidos. Louça lavada e reutilizada. O resto pode ir direto para o lixo, enterre como quiser. O peixe do qual foram retiradas as escamas pode ser utilizado para qualquer fim, inclusive para a preparação de alimentos. Não se esqueça que fez um amigo, quando precisar chamar o dragão, acenda uma vela verde, vermelha ou branca. Dance, converse com ela, faça seu desejo. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. E aí E aí E aí E aí